Galera, vídeo novo se iniciando, tamo aqui no apartamento do Caio, é puto apartamento hein pai Olha o tamanho da academia aí, molecada, estrutura da academia, o legal é que 24 horas, 24 horas aí Molecada aí, ó, da mãozão treinando, pá Não precisa nem sair de casa aí, ó Todos os pesos, todos os halteres, as máquinas, tudo, supino, life fitness aí, representando Cardio também, a loira treinando ali É isso galera, tamo junto, vamos gravar muito, cara, mas eu tô, os pais namorados já vindo, eu não quero uma tristeza aqui Os caras me bastem cada uma, vídeo novo? O que você ia falar? Eu, eu tô, eu tava olhando todo ele Pô, será que o namorado é? Olha isso aí né É isso aí, tudo junto, mas a rapazela falou com nós, eu nem ouvi Foi o meu aparecer, ninguém consegue explicar, ninguém consegue entender Compensando a feiura com mega shape sinistro Orgulho é olhar no espelho, pode crer, foi sacrifício Love story, a balada Cheguei com minha regata, a balada Mclaren, pai, tá foda aí, mano Como é que tá o Jets hoje? Ah, vamos ver aí né, velho Quantos cavalos, eu sempre esqueço né Essa gente tem 710, ela é 570, mas ela é 610 modificada Modificada, você já comprou modificada já? Já comprei modificada Quem modifica o Mclaren, né, velho? Já é top, né, velho? O cara quer deixar mais top aí Tem no Brasil uma ou outra, né, lá nos bairros É, pois é, você vê, né Chega a ver, não sou muito, mas você chega a ver, tá ligado? E vamos pra onde agora? Joga golfe? Joga um golfezinho Porra, nunca joguei, velho Você joga? De vez em quando? De vez em quando, né, não sei Vou levar meu boné de pescador aí, que dá sorte, né Mas vai no piloto, pai, isso mesmo? Caralho, vai, pode ir Se ralar de novo, fodeu? Ah, velho, se ralar de novo, a gente... Se enrola, pagando tá de boa, velho Pagando tá de boa Olha que legal, galera, a galera joga no golfe, velho Só vem em filme, só Valei pra galera aqui, deixa eu dar uma acelerada, olha ali, ó Ainda bem agora, polícia Duas ainda, velho Ainda bem que eu fiquei de boa Ainda bem que eu falei, mano, não vou acelerar, velho Já tô lascado já na grinha Na motoca Nossa, cara, que curto Olha isso aí, tá rolando mó Será que vai ter horário, pai? Vai, pai É foda saber qual que é a sua bolinha, né Não, dá, tem um sensor Quando a bola vai caindo, você vê no computador que tá saindo Ah, tem isso, né Olha aí, galera Vai, bora ver Vai de novo, vai de novo Vai, vai, vai Vai, bora, bora, bora Vai dar pra fora Já é o início, pai Já é o início, tá ligado? Já é o início, tá ligado? Cara, tá na metade de nós, velho Olha o Murilinho grande, tá na metade de nós, pai Nossa, mano, tô morto, galera Cansado pra caralho Golfe Mano, quem inventou golfe? Quem inventou golfe? Primeira vez Tô cansado pra caralho, velho Mano, quem inventou golfe? Tô cansado, mano Nem vou dormir Daqui a pouco tem viagem Vamos Vou direto pra Nova York Amo Nova York, velho Então acabei comprando uma passagem aí Rapidão Passar dois dias, três dias lá Gravando conteúdo Treinando Amo Nova York, velho Todo ano eu tenho que dar uma visitinha lá Ano passado eu fui também, né No final do ano eu não tive oportunidade em Nova York Mas agora vamos lá, passar três dias Chegar no metrô sempre aquele mesmo Aquele mesmo pensamento Pra onde eu vou, como é que vai ser Mas sempre dá certo, acaba dando certo Então partiu Nova York Já vou direto pra casa arrumar minhas coisas Volto de Nova York no mesmo dia Vamos pra Chicago, velho Correria, mano Produção Vou com meu bonezinho da sorte Por causa do sol, né Posso tomar sol na cabeça, tatuagem Calor do caramba aqui em Nova York Em Miami, legal, velho Calor do caralho Tem muitas cidades aí nos Estados Unidos É frio E aqui é calor Então partiu o calor do outro cara Vamos ver o que eles vão fazer Só veio ver a gente mesmo Só veio ver a gente, só? Só veio Voltou, né Ele vai dar ré, ó Vai dar enquadro? Ó, dar ré Vai entrando, vai entrando Dar ré, vai montar Vai não, pai Pai, é muito barulho Olha lá Será que ele não vai fazer o retorno? Porque eles não enquadram não, hein, não, pai Ele passou aqui, olhou Passou bem de uma versão aqui, olhou Ó Só esperando Mas eu falo aqui Ele tem um réu aqui Você sabe o que foi? Ele botou aquela luz lá lá Que a gente não tem como ver, tá ligado? Então Pai, ali é nós voltar, acelerar Que vai se fuder Ali tem saída ali? Rapaz, eu acho que não Ele tá entrando pro mato Rapaz Seguinte, galera A gente ia gravar um negocinho pro Instagram, né Acelerando a McLaren, velho Mas, porra, veio um carro com a luz muito forte E, será que ele foi embora, pai? Velho, eu acho que foi, velho Vai, quer ficar aqui, tá? Vai, quer ficar aqui, tá? E aí, se ele... O boda, ele tá só esperando ali Só esperando o bote, pai Caraca Pai, nós deu-se fuder Olha a polícia, olha lá Voltando, velho Lá no fundo, velho Caraca, velho Agora nós se fudendo Aqui é a polícia também? É a polícia, pai É a polícia, pai Tá de olho e nós suspeitos Já mandou o rádio pra um, pra outro, olha lá Ainda bem que eu vejo a outra, então Caraca, velho São dois São dois, estão tendo o B.O. Mas faz retorno aí Olha lá a polícia Será que vai dar em quadro nós, pai? Não, ali já é outra É um táxi, é um táxi É um táxi Não, 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 não Não é, é a polícia que dá pra lá É a polícia da nem quadro Duas polícias Pai, mas esse é fuder lindo, cara Caraca, a gente já se fuder Ave Maria Essa ali, Deus do céu, é louco Pega a visão, galera Pega a visão McLaren, 400 cavalos Tamo com 710 710 cavalos Tô confundindo com o golzinho, pai Tamo em Miami, tamo como? Tamo curtindo o sabadão aí Pega a visão 700 cavalos de pula cavalaria, mano Pega a visão Tamo junto É nóis Quase a gente se lasca, hein, velho Você viu o que tem? Isso, o cara passou mais uma, mais duas O que aconteceu? Ele passou uma A gente já parou Ele voltou Voltou Parou E tinha aqueles outros lá, velho Não, eu achei que ia parar, velho Quase a gente se lasca, velho Porque a gente queria gravar uma bagulha pro Instagram acelerando Só que a gente deu a primeira acelerada A polícia passou com a luz forte Passou com a luz forte Ele passou com uma luz que a gente não conseguia identificar o carro Quando ele passou bem devagarzinho do lado, a gente viu que era a polícia E ele já ia pegar o comando pra acelerar, velho E já ia pegar pra voo gravar um negócio no Instagram A gente ia se dar de novo Ele pegou e continuou de boa Mas deu certo As máquinas aí, galera Cada um tem só máquina, né? Esse é o famoso Gol retido E esse é a Blumeria Mesma cor, né? Mesma cor, pai A Blumeria E a... Você não tem Instagram dos caras, velho? Eu tenho Instagram só desse aqui, velho Eu tenho que criar pra esse aqui Eu tenho que criar pra esse aí, né? Pra galera acompanhar lá, ó Isso aqui é bem M4 É, galera acompanha, pô Você tem esses caras, velho? É do vídeo da... 2h20 da manhã Seguinte, galera Tô arrumando minhas malas Sentida em Nova York, né? Então vou pegar o voo daqui a pouco Pedi Uber O Zug, parceiro meu, vai pra Tampa, né? Ele tem os negócios pra resolver E quarta-feira eu tô indo pra Chicago, mano Essa semana aí vai ser bem produtiva, velho Vamos arrumar aí Fazer silêncio Porque a galera tá dormindo, né? 2h30 da manhã 4h da manhã Acabei nem dormindo Tô indo no sentido aeroporto Aeroporto de Miami Tô indo no sentido Nova York, né? Tô com esse bonezinho Pra proteger minha cabeça do sol Nova York deve estar Sol pra caramba Aí a gente bateu aqui Vou ficar 3 dias lá Curtir Nova York Treinar Ficar livre, mano Nova York é... É a cidade que eu sempre... Mano Sempre tive vontade de conhecer E bora rodar Bora viver Meu voo é 7 horas, né? Cheguei 2 ou 3 horas antes quase Meu voo é 7 e meia Ficou algum erro, né, cara? Tamo viajando Num país fora, né? Obviamente, né? Não tomo em casa Tô num país Diferente do nosso Então eu cheguei mais cedo Tudo sozinho Às vezes eu até me sinto feliz, cara Como é que eu consigo desenrolar Em Miami Nova York E conseguir chegar no meu destino Aluguei uma casa no Airbnb Vamos ver se dá tudo certo Até hoje nunca Deu pepino nas viagens Espero que Eu não espero Que essa também Deja tudo certo, né, Carlos? Tô falando meio devagarzinho Tranquilo Meio de segurança Embaçado, né? Que tô gravando Acabei de chegar no aeroporto Consegui entrar de boa, né? Os caras querem embaçar Com minha regulamentação Já explico pra vocês Tô colando aqui No subway, né, mano? Tentar pedir alguma coisa menos Zoada, né? Na dieta Vamos ver se consigo comer alguma coisa aqui, velho Vou tentar pedir Sei lá o que Vou gravar o que eu pedi Caralho, acabei de perder 50 centos, velho Mano, amanhã quase fez Eu colocou arma na minha cabeça Falei Você vai ter que dar tipo Né? Ainda bem que eu posso falar meu idioma aqui Que ela não entende Mas ela é cubana, velho Parece a mãe aí, velho Pô, quase 50 centos, velho Dinheiro pra caralho Gente, pô Uns reais em tranquila Acabei de pousar Como não tem bagagem pra despachar, né? Só pegar a mochila Partiu o metrô, velho Vou fazer o Uber até o hotel Tá dando 70 dólares 70 dólares 7.4 Quase 300 reais pra ir pra Daqui pro hotel de Uber Trem, né? Ninguém usa o Uber em Nova York Uma parada que eu me sinto muito feliz, velho É poder tipo assim E saber, sabe? Sair de Miami Colar no Nova York Andar de boa No avião E saber Porque eu tenho que ir pra casa lá na China, velho Que é longe pra caramba Nonde eu aluguei essa casa aí Pro Velo Preto Eu gosto de pegar lá de metrô, velho Vai, senso Bora, vai Tá abençando, velho Tá abençando, velho Pousa no aeroporto, né? Tem esse Com o nome AirTrain, né? E agora eu vou pra Tentar chegar no subway 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 Que é o metrô, né? Não é o subway de comer, não Mas é o metrô Então vamos ver Qual que eu vou colar Qual a estação que eu vou colar You are here The next station is for Federal Circle Vou ver aqui qual que é a parada Vamos ver Aqui é o AirTrain, né? Agora nós vamos Tem que comprar um cartãozinho Pra atravessar esse AirTrain E entrar no subway, né? Que é o metrô Tamo no trem Esse trem vai direto Pra Pain Station Né? Eu acho que é Rua 32 O... A casa que eu peguei Na Rua 50 Alguma coisa Eu pego o trem aqui Vou até ver Perguntei pra morar Qual que é o trem mais perto Tamo aí Tamo aí, ó Ó, nóis Para uma coluzinha novo Quando a gente comprou Só uso o Clay, né, mano? Só uso essa marca Esse estilo também Que é o Frogless Clay Coleciono Toda vez que eu viajo Sempre eu compro Se bem que no Brasil Tá bem mais barato Dá pra parcelar em 12 vezes, né? É uma lente que não usou o olho Obviamente É uma lente original E, mano, a minha verruga Tá crescendo cada vez mais, né? Porra, mano Olha isso Eu preciso médico, velho Parar essa semana Quando eu voltar de férias aí Não digo nem férias, né? Voltar no Brasil Porra, atrás de Arrumar minha pele Tem várias paradas Minha saúde Eu nem fiz mais exames Porra, veria total Pro ticket, né, galera? E passa esse cara Tipo, olha o ticket Olha o ticket Olha o ticket Pra ver se você tá Com o ticket mesmo, né, velho Legal, mano Trenzão Eu tô calculando Mais ou menos Quantas horas eu vou gastar Já tô uma hora já Nesse trâmite, né? Tô calculando a volta Meu voo de volta É umas 11 da manhã Vou ter que sair 5 horas da manhã de casa, velho Pra não perder o voo, né? Tô em Manhattan, né? Muita gente não curte Esse cheiro de metrô Essa sujeira da cidade, né, velho? Vários ratos aí Acredito eu que é o metrô mais sujo Mas é o metrô mais foda Que eu já andei, né? Liga a cidade A ilha inteira, né? De Manhattan Curto pra caralho estar aqui E tamo indo pro hotel Sentindo casa, né? Nem imagino como é que seja a casa Passei no cartão lá De 300 reais do dia Achei barato Por ser Manhattan, né? Não sei se tem geladeira Pra fazer dieta Sei que tudo na ilha é caro Em Manhattan, né? Mas Eu prefiro ficar em Manhattan Pelo fato De tudo ser mais cômodo, né? Pra onde eu quero ir, mano? No metrô te leva Quem é de patrão, hein, velho? Um Ross Royce É isso mesmo? É, os caras Tá chique, hein? Chegamos na ilha Manhattan, né? Saí do aeroporto Não, do trem Metrô Tamo indo Não sei se isso aqui Pode socar, mano Eu amo essa bagunça, velho I love, mano O cheiro de Nova York É foda, velho Só quem já veio aqui Isso é motivação pra vocês virem, viu, fellas? Tudo que eu posto no meu canal Não é pra me achar, não, viu? Meu canal shape nesse pra cá Vai deveria ser shape motivação, velho Em busca da motivação Minha vida é formada por motivação, velho Feliz pra garache Foi o Red Bull Tô na brisa Felicidade, caralho Já quero chegar e editar esse vídeo pra vocês Botar o meu pré-treino Curtir Central Park Que é lá no final Mas já acho que eu já vou botar esse videozão pra vocês, fellas Não é, fellas? Tô indo a pé mesmo Curtindo o movimento aqui, ó Que é a Times Square Famosa pra caralho a rua Nunca para E Nova York, é da cara Se você quiser vir Dá pra zerar em três dias Você é zero em Nova York É uma cidade pra você ficar duas semanas Um mês, um ano Uma cidade bastante cara Tudo aqui na ilha em Manhattan É caro, triplicado, quase o valor Uma água que no mercado você paga 15 cents Aqui é 3 dólares, né, velho Um Red Bull Red Bull Você paga Um, dois dólares Dois e meio dólares, né No mercado No nosso povo de gasolina Que tá 5, 6, 7 Mas é óbvio, né, mano Times Square Famosa pra caralho Muito doido aqui, né, cara O bagulho não para, velho Olha isso Uma lojinha Uma loja em frente A Times Square Imagina quanto que não é Manual, imposto Bababá, bababá Tonelada de dinheiro Aqui rola, fellas Vai por mim Turista passa aqui pra caralho Vamos ver Vamos ver se o meu hotel O hotel, minha casa, né Vai ter fogão, né, velho Prato pra eu fazer Já achei o mercado Que tem as paradas aqui Até que o preço Rasoável é muito bom Então vou até marcar O endereço aqui Desse mercado, né Pra eu comprar mais tarde Eu só vou Mas tô apertado pra caralho, velho Quero só ir no banheiro Entrei no mercado Pra ver o banheiro E já vi que tem frango Tem uma comedia fresca aqui até, velho Pegar um arroz, velho Uma batata, ó Porra, velho Vou marcar esse restaurante aqui, cara Às vezes eu tô na rua Vem pra cá e como, ó O meu arrozinho Carne, né, brother Empanado o bagulho Isso aqui vai direto Pra corrente sanguínea Com forma de gordura, cara Isso aqui mata Esse é o problema, velho Eu vi um beijo grelhado aí Mas parece que é da semana passada Será que eu arrisco? Cara, eu acho que aquele Frango ali, velho É da semana retrasada, brother Olha isso É louco É 5 dólares Um pedacinho de frango, velho Será que é da semana retrasada? Tem cara, hein, velho Será que eu arrisco? Donuts não Não, velho Nossa Ainda bem que eu comi Enchei meu buco de arroz e batata Que o frango tava meio ruim Mas danquei Deve ser muito bom Vocês tem que experimentar A casa que eu aluguei No prédiozinho, né Mandei mensagem pra mulher Ficou que o marido dela Tá vindo em 5 minutos aí Pra me atender Não sei como é que funciona Né Primeira vez que eu Segunda vez na realidade Que eu uso AirBnB Mas como o preço aqui Nova York dos hotéis São bem caros E eu teoricamente Não quero me ficar misuando Eu não tô de dieta Mas não quero ficar Comendo só besteira Vou ver se tem uma geladeira aí Vou mostrar pra vocês tudo aí E se der certo Vou mostrar como é que compra Coisas do AirBnB Compra não aluga, né Essas paradas Então vamos ver O Dragon vindo ali Primeira vez na vida Que eu vou cozinhar em Nova York Olha o que nós tem aqui Ó Ai que delícia Eu vou cozinhar Como assim Tem refrigerador pra nós Colocar umas com guidinhas Mas aguinha Vai ter dieta sim Tem nossa cama Camazinha de casal Suave Na nave Tranquilo Dá pra editar meus vídeos agora Vou dizer Acabei de editar esse vídeo Acabei de chegar Felas Aqui em Nova York É duas horas da tarde Parece que eu tô Tô trabalhando no quarto Com mais uma pessoa Não sei como é Vamos ver se a internet funciona E é isso Felas Tô em Nova York Vou editar rapidão Isso me dá pra vocês Vou pra rua Vou tomar um banhão também E bora produzir Mano Tô aqui pra produzir Pra curtir Pra viver Dá mais a vontade Medição Tem ar-condicionadozinho Top Nossa Tô suave Ai que delícia Tchau Tchau Tchau